Fete da Massa, para você que quer entrar na melhor qualidade de jogos, na maior quantidade de jogos, você que vai ter o melhor serviço online disponível. Preço, R$ 1.200 ou Desafio Pix R$ 800. R$ 800 contra o Desafio Pix. Cadê o maluco que pediu portátil? É quase. Mastelini, segura o coração, irmão. Ness Portátil, esse é o europeu. Detalhe, esse é aquele que já está com vários jogos? Mais de R$ 600,00 nele, beleza? R$ 900,00. É um portátil. Sem alterar a bíblia. Sem alterar a firmware. Eu vou torcer fielmente para vocês passarem. Xepa! Esse vai para a minha coleção sem segunda chance. Passou hoje, é tchau. Eu gosto de Dragon Bosta? Não. Porém, xa... O console é lindo, mano. Esse aqui é o Ness Jumpman! Não, não é o Jumpman. É o outro Jumpman. É o Iron Man. É o outro Jumpman. R$ 2.200,00. R$ 2.200,00. Caralho. Switch. Pessoal, vamos lá segurar daqui. Está no console, vai. R$ 2.200,00. Wii U na caixa, R$ 1.600,00. Faz desafio Pix. Fala no quê? R$ 1.600,00. V2. V2 usado. Tem mais barato para aí, mano. Sony Conkinect. R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Sony Conkinect, caixona verde. R$ 1.400,00. Esse aqui é aquele cinza, tá? Serial bate, acho que até. Ó. Ó. Não bate, né? Qual a treta desse daqui? Ele está queimado de sol. Porém, está aqui, ó. Para destravar ele. Só isso aqui é R$ 300,00. Palavra-chave para vocês. Esse Sega Saturn Chat. Chegou hoje da revisão. Direto da Nando Games. Quem conhece, sabe. Quem não conhece, só fecha a boca e dorme mais cedo. R$ 1.400,00. O Saturn bonitão. Cinza. No Pix, para o primeiro que pedir, R$ 1.100,00. Uma letra. Eu só posso dizer... Que é um 3DO. R$ 1.800,00. 3DO no escuro, R$ 1.800,00. Tá luz. Um Gax. Reprodução. Repro. Um Road Rash. Repro. 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 Tenho certeza que tem um Samurai lá na prateleira. Tem sim. Eu também tenho. Pega lá um Samurai. É que você estava no Samurai. Não. Pega um Samurai lá. Você é louco? É o Bugalu, caralho. É louco. É louco, mano. Você acha que eu vou deixar o Bugalu ser um Samurai Jodal? Não, mas vai o Samurai. Tem um Samurai Long Box lá também arrombado. Confia no tio, Bugalu. Esse é original, tá, Bugalu? Esse é original. Esse aqui, Bugalu, ó. Ele tem... Um furo no disco. Ele arrota até um certo ponto. Porém... Não, senhor. Ele ficou em teste por mais de três horas e não houve absolutamente nenhum travamento. Pode ser que trave? Pode. Que chato, hein, Bugalu? Um controle só, hein? Esse aqui é chame. Foi mal. Só que não. É um FZ1. Bugalu, infelizmente, esse aparelho tem um pequeno problema. Revisão Nando Games. Você comprou no escuro. Você pode desistir. E aí, Bugalu, confirma ou desiste? É isso! É isso! Um Ones. com dois controles. 1.800 ou... Desafio Pix, 1.500. 1.500 é 1 tera de HD, dois controles no Ones branco. Lindo. Só com um controle aqui. 1.900, um Dreamcast, caixa laranja. 1.900. Cara, hein? Só que é a do presidente. É o presidente. É o presidente, tá bom. O presidente, né? Depois você busca informação, tá bom? Isso, isso. 1.900. Sem mais. É o primo do cu. Essa é a minha defesão idiopália. O principal do cu. Olha, ok. Mano, na boa, eu tô com vontade de mudar o preço desse aqui. Cara, a caixa tá muito bacana. Por favor, vai ter que colocar o valor. Por quê? Pela condição... Olha o naipe dessa caixa. Olha o naipe dessa caixa. É japa. É japa. Olha o naipe dessa caixa. Tem que colocar o valor... 900 reais.